Bem-vindos à família Toque do Coração, um toque de coração para coração, falando de amor, matando saudades. Existem memórias que se perdem com o tempo, momentos que parecem perder a importância com o avanço da vida. Contudo, mesmo quando acreditamos ter esquecido completamente, certos fragmentos sempre permanecem em algum canto da mente, prontos para ressurgirem em momentos inesperados. Essas lembranças, muitas vezes impregnadas de sentimentos profundos, jamais se vão realmente, provando que esquecer não é sinônimo de apagar. Aproveitamos o momento para convidar a você a vir fazer parte da Família do Coração. Para isso, basta clicar no botão, inscrever-se, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro, quanto publicarmos vídeos novos no canal. Não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. Seu comentário, nosso maior incentivo e compartilhamento. Obrigado a todos e todas. As memórias são como o mar, em constante movimento, trazendo à tona ondas de sentimentos e recordações. A mente humana é uma tapeçaria de experiências, onde cada fio representa um momento vivido, uma emoção sentida e a qual não conseguimos ter controle. Algumas partes estão escondidas, mas basta um olhar mais atento, para que tudo faça sentido novamente. As emoções associadas às memórias têm um papel fundamental em como e o que lembramos. Um sorriso, um olhar, um abraço, são pequenos gestos que, mesmo quando parecem esquecidos, deixam marcas profundas. O tempo é um dos fatores mais intrigantes na maneira como lidamos com a vida. Dizem que o tempo cura tudo, que ele pode atenuar a dor, suavizar as lembranças mais amargas e destacar as mais doces. No entanto, o tempo não apaga tudo, ele apenas transforma. Uma memória dolorosa pode se tornar uma lição valiosa. Um momento de alegria pode virar uma lembrança, mas nunca desaparece por completo. Vivemos nossas vidas carregando uma bagagem invisível, que influencia nossas ações, nossas decisões e até mesmo nossas relações. Cada escolha que fazemos é influenciada pelo que já vivemos. As lembranças moldam nossa identidade, constroem nosso caráter. Esquecer seria perder uma parte de nós mesmos. Portanto, mesmo quando acreditamos que esquecemos, elas estão moldando silenciosamente quem somos. Há momentos em que somos forçados a confrontar nosso passado. Nesses momentos, as lembranças que julgávamos esquecidas emergem. É como se nossa mente dissesse, lembre-se de onde você veio, lembre-se do que já passou. E de repente, tudo faz sentido novamente. As peças se encaixam e percebemos que aquelas memórias que tentamos esquecer são, na verdade, partes essenciais de nossa história. Aceitar que certas memórias jamais serão esquecidas é um passo importante para o crescimento pessoal. Em vez de lutar contra elas, podemos aprender a viver com elas, a integrá-las em nossa jornada. Afinal, são essas experiências que nos tornam únicos, que nos diferenciam. Cada lembrança, cada emoção, contribui para a pessoa que nos tornamos. E ao aceitá-las, podemos encontrar paz e compreensão. Há também uma beleza singular na nostalgia. Recordar momentos felizes do passado pode trazer um calor ao coração, um sorriso ao rosto. É uma forma de reviver, mesmo que por breves instantes, aquilo que nos fez feliz. E mesmo que a saudade acompanhe essas lembranças, ela também carrega consigo a gratidão por termos vivido tais momentos. Esquecer não é um ato simples, nem é algo que controlamos completamente. Algumas memórias podem se desvanecer, mas nunca desaparecem por completo. Elas são como estrelas distantes no céu noturno de nossa mente. Às vezes obscurecidas por nuvens, mas sempre presentes, brilhando silenciosamente, lembrando-nos de quem somos e de onde viemos. Vivemos uma vida em constante movimento, sempre avançando, sempre olhando para o futuro. Mas de vez em quando é essencial olhar para trás, para essas lembranças e reconhecer seu valor. Pois, no fim das contas, esquecer nunca é para sempre. As memórias, mesmo aquelas que parecem perdidas, são eternas e parte fundamental da nossa existência. A vida é um mosaico de experiências e lembranças. Algumas delas podem parecer perdidas, mas elas estão sempre lá, silenciosas e persistentes. Aceitar essa realidade é entender que nossa história é um tecido contínuo de momentos e que esquecer nunca é realmente esquecer. É apenas um guardar, onde essas memórias podem continuar vivas ao longo da nossa jornada. A vida é um tecido contínuo de momentos